Fala pessoal, o Gesser aqui mais uma vez para um novo vídeo do canal e hoje eu vou estar trazendo um tutorial um pouco diferente que eu vou ensinar a vocês como lutar melhor contra o Krampus após o evento do Natal que está tendo agora que geralmente acontece quando você vai abrir os presentes de árvores de Natal e você entra na lista do mau menino assim que você entra, tem chance a qualquer momento no meio da partida de aparecer e atrapalhar toda a sua jogada e a jogada do seu time para isso acontecer, na verdade sim, vai acontecer para resolver esse problema mais fácil resolvi testar algumas dicas com o meu esquadrão que eu estava jogando ontem e hoje e vimos que a melhor forma eu vou mostrar nesse vídeo inclusive quem me ajudou nesse vídeo foi meu amigo KK do Coder vou botar agora aqui o Instagram dele certo, a gente tem jogado bastante juntos mas assim, vai ser uma ajuda para você estar tentando comprar um lotado você está tentando reviver um amigo às vezes está até brigando contra outro squad e ele chega para atrapalhar você, não é mesmo? então, veja esse vídeo e veja a melhor forma de matá-lo então pessoal, eu vou mostrar agora aqui nesse vídeo são formas, a forma que a gente achou mais prática para matar o Grumps então, vocês vão cair assim que ele aparecer, ele fica aparecendo, desaparecendo jogando a bola de neve correndo atrás de quem ele está marcado e essa pessoa vai ter que correr para cima dele assim que chegar nele, os colegas do squad vão se aproximar também e circular ele, como vocês podem ver no vídeo circular e começar a bater nele bater da porrada, da coronhada o tempo todo com a arma, bate e bate não precisa nem atirar realmente porque atirar, porque vai acontecer vai acabar chamando outros squad para briga não é mesmo? e já pensou ter o Grumps mais um squad para batalhar? melhor um de cada vez, não é mesmo? além de tudo, vai gastar as balas apesar que ele dropa assim que mata balas, dropa vida, dropa às vezes até um self-hash um auto-hash então, a melhor táctica é essa, como eu estou mostrando nesse vídeo vocês vão se aproximar dele vão empurrar ele e fazer um clubinho de briga ali um clubinho da lua vocês deixam ele no meio e ficam batendo nele quem estiver apanhando, recua enquanto isso ele vai trocando de alvo aleatoriamente e quem estiver apanhando, recua quando mudar para outro, volta e continua batendo essa é a tática para matar rapidamente o Grumps sem chamar atenção, sem chamar atenção de novos squads sem gastar balas e a forma mais limpa, rápida e prática de matar o Grumps beleza pessoal? espero que vocês tenham gostado pessoal dessa liga espero que ele seja bastante útil que vocês possam utilizar ela com seus squads certo? e muitas boas brigas que matem o Grumps só pegar vários bons vídeos e aí pessoal? espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham aprendido essa tática que utilizem ela em campo, não é mesmo? e vocês vão chamar atenção de outros inimigos para enfrentar separadamente o Grumps depois sim, vocês podem lutar contra o squad dessa forma acaba economizando bala acaba não chamando atenção ok? vocês vão ver como é bastante boa essa tática e o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado curtam, comentem ligam o canal, compartilhem com os amigos e até a próxima pessoal valeu!